Beleza, estou aqui com essa guitarra muito da hora, dando a Electro U3 e vou demonstrar um pouquinho dos timbres dela. Bacana, para a gente começar aqui só a entender, ela tem um sistema de chaves seletoras bastante diferente, uma chave seletora de duas posições e uma chave aqui chamada Select-O-Matic, que a gente vai aprender a usar também. Além de volume e tone aqui em cima. Bacana? Então vamos lá. Para a gente começar a demonstração dos timbres, eu vou usar aqui essa chavinha de duas posições para cima, que significa que está ligado, basicamente é isso, que está ligado esse Select-O-Matic. A gente vai poder mexer ali. Quando ela está para baixo, ela é um outro tipo de configuração que está desligada esse Select-O-Matic. Para começar, chavinha de duas posições para cima, selecionado o número 1 do Select-O-Matic, você vai ter o captador do braço e o captador da ponte ligado. Vou fazer um som aqui para vocês verem. Captador do braço e ponte. Número 2, captador do braço somente. Lembrando que eu estou usando só uma caixa aqui, uma caixinha da Meteora, modificada de 15 watts, certo? Número 3, braço e meio, que é como se fosse aqui uma extrato, né? Tem bastante timbre e característico de extrato, né? Bem extrateiro, né? Estalado. Chave número 4, somente o captador do meio. Chave número 5, meio e ponte. Chave número 5, meio e ponte. Beleza, quando você desliga essa chave seletora de duas posições, ela desliga o Select-O-Matic e começa a funcionar os três captadores ao mesmo tempo. Olha que bacana. Muito, muito característico de Dan Electro, um som animal e um baita de um sustain, cara. Eu fico impressionado com o timbre dessa guitarra aqui, realmente. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.